Vamos lá. Infidelos. O Cerco de Acre. 1291. Nossa, mas isso ia ser tão incrível se tivesse com uma batalha como as campanhas que eram antigamente. Puta, ia mostrar Acre hoje em dia. Ia mostrar antigamente. Puta, ia ser tão na hora. Que desperdício, velho. Ai ai. Na véspera da batalha, o sultão Kualaun morreu, passando o sultanato para seu filho Al Ashraf Khalil. Com as armas mais poderosas de Damasco, ele assumiu a missão de seu pai de responsável dos frangos. Acre era uma fortaleza inigualável. Sua localização fortuita a tornara uma conquista desejável para inúmeros povos desde os primórdios da civilização. Ela havia suportado muito e por isso suas paredes estavam ainda mais fortes. Neste dia, os últimos francos do reino de Jerusalém se esconderiam atrás dos muros de Acre, pelo tempo que aguentassem. Você percebeu o centro urbano, esse é um grande gigantesco aqui. Acampamento de cerco. Lança um pequeno conjunto de pedras para destruir uma pequena área. Agora é o Jalf Mintology. Os mamelucos acionaram suas máquinas de ser mais poderosos. Dois titãs de guerra, que chamaram de A Furiosa e A Vitoriosa. Que que é isso mano? Só precisa pegar pedra. Com rugido dessas feras colossais, eles reduziram a fortaleza a escombros. Eliminando qualquer esperança de retorno para os invasores. invasos ao Jalf? O Jalf latim é marido. Segundo Video de Tirelles. O Jalf واix sonhos de Zereinte como advicada acion recently. Há um que regarded o momento certo. Cuidado disso. Em Endesa do I Broisia? Dikillcznie do Ibois! Bowl paço intentar deیں комментарia... para darunuco... Onde está a porta? Na vez os inimigos genoveses estão a caminho, vocês podem ver as franças Tem que ser um bombardeando aqui Vamos dar uma forçada como estão as coisas Sabe, o que é o seu aluno? Oi, a gente não tem�os E o pessoal tem dinossauros Que coi que tem ? Esse cara tem Puro buraco O meu amor Ainda tem um extra burro de foda-se. 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 Eu sou Angelaki e eu enseardo de foda-se. Eu vou acreditando de foda-se. Então eu vou acreditar para a cabeça de foda-se . F alone This is the time de foda-se. Eu vou acreditar para você. Muita foda-se ainda. Peça que condiciona-se até esta. Aparece que você desea-se. Caramba é aboço. É aqui tem um movesu... Xbox Nope. Tem até medo que esses navios chegarem aqui. Parece que eu estou jogando um MOBA, sabe? Tô com essa sensação. Eu vi a tropa de lá, eu vi a tropa minha. Eu vi a tropa de lá, eu vi a tropa de lá, eu vi a tropa de lá. Eu vi a tropa de lá. Mataram meu rapazinho ali, meu. Vamos de cameleiro. Preciso de muito recurso, muito. Muito bom. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Aqui é só meter um monte de torres mano, eles metem um monte de torres e não fazem nada, não tava indo um exército tão forte assim O que acontece com a outra mesquita Oita cacelta Escreveu meu estraburco tudo A Baé O que você vai ter agora? Vamos ao lado O que você vai ficar com os cacelta? O que você vai ficar com os cacelta? Lá com os cacelta O que você vai ficar com a uma ala da liga? Não vou ficar com a ala da liga? Não quero uma ala da liga Vou ficar com a ala da liga? Vamos ver O ala é muito bom O ala é muito bom Para dar um barato A gente não viu A gente não viu O ala é muito bom O ala é muito bom Não tem tempo Eu me lembro que você não viu O ala é muito bom O ala é muito bom A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O Gabudo sem doma. Por que esses barcos vão fazer mais nada agora? Eu vou continuar o frágil, mas meu... Envolvendo essa briga marítima aqui, não sei se vai ser bom negócio. Mas já está faltando recursos para defender o que a gente tem agora. Envolvendo essa briga marítima. Você é Araclado que você está abrindo, não vai ficar fazendo os carros. Aí, depois, o que você está alimando? Aatinge não? Eu não vou fazer isso, o que vocês estão nosordos. O que vocês estão no scene ever? A atleta do rádioéra! O governo é rádio. Me não conseguem. Vem ali na nossa forma. Vem ali na sua rádio. Se a gente não está fazendo isso. Vem ali no rádio. Vem ali no rádio. O que é isso? 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 Acho que esse aqui é a ultima missão do BNC, gente. Infelizmente. Regrupar, regrupar. Vamos ver. Tá vendo a ouro aonde? É, vai um pouquinho de ouro na bagazza aqui, né? O Joe só vai alimento e... Vamos ver. Vamos ver. As águas do Mar Médio cercavam Acre por três lados. E agora cada onda batia trazendo embarcações inimigas que vinham ajudar os médicos. Pegar lá no esquerdo primeiro que vai ser mais fácil. Não quero... Os jovens! Os jovens estão prontos! Os jovens estão prontos! Não quero que não! Os jovens são prontos! Os jovens são prontos! Entendem o seu empate. Vocês vão melhorar encontrar o brilhão. Os jovens são prontos de mim. Os jovens estão punctos de ag mecença com Visa. A CIDADE NO BRASIL Não são mais fechadas. Seguem no lugar. É um lugar que já está levando. Agora vamos lá. Eu estou chegando de um lugar aqui. É só por ser uma estrofa lá, né? Eu não sei dizer de bem, né? Se a gente tiver, é uma outra coisa. Tá tudo... Muita gente toca. Nossa, aqui tá muita gente. Não sei se na frente do transporte eu não tô tão preocupado. Tá bagulho pra matar a torre mesmo, proteger a costa. Puta mole! Tchau. 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 Ah, que merda não, velho. Essa missão é tritinha, tá? Essa missão é bem tritinha, velho. Essa missão é bem tritinha, velho, 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 velho. Não vai ter como. Ah, não tem outra coisa. Deve ser difícil pra caramba, velho. Nem consigo imaginar como que é isso aí. Não, ele está na hora de jogar Tower Defense. Alguns dirão que, nossa, Zang, isso não é necessário, mas eu desforço. Eu, como um excelente player de Blooms TD, estou prestes a criar a máquina suprema de defesa. E não me arrependo. Eu cometerei crimes de guerra aqui que eu nunca teria feito, se não fosse necessário. Aparente. É, eu vou ver o geral era com relíquia mesmo, velho, tem outro jeito. É, eu vou ver o geral. Não dá para eu fechar esse... não dá, né? E contra vamos por caminho ainda, apesar de não dar para passar Temos camelo, camelo Acho que dá para a gente fazer uma baguncinha ali agora A gente vai bater no primeiro nível aqui Se eu bater no primeiro nível e conseguir fechar essas pontes aqui Que dá onde vem os reforços deles Já vai ser um grande passo Acho que está vindo um ataque agora Então volta, está vindo um ataque deles agora Vamos esperar chegar no ataque Vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ficíssimo. Vou chocar na gata ponta aí. Calma, Deus! Ficou! O que é que está acontecendo? Você tem um acreditamento. Vamos lá. Onde está? É o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É um acreditável que está acontecendo com os árbitros. É muito bom! O que é que está acontecendo? Essa é a missão. Você está vendo? Você está vendo? Todude. Estou vendo aí. O que está acontecendo? Vem lá Ai, ai, ai Vamos lá Pegar as relíquias e vazar, hein? O que é isso? Aplausos O que é o que é o que é? Vamos pegar ali os rilípes Pega para a base Apenas pressões Apenas pressões As armas Apenas pressões Coloco para o golpe O destino Já precisamos de uma palavra Ok. O que ele está usando conversão? Ya era. K! 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 O que é o pessoal? É isso aí, eu não vou... Porra meu, vocês estão sabendo de sair Sobrou muito caboclo? Nenhum, legal Vamos ver em que vamos voltar para o lugar Não! Osandrinho! Defenda as coisas que vocês podem se torcer Ação, eu não estou. Me peguei! Ação, eu não estou. Não estou como se tornando entre vocês Eu não estou. Não estou. Ação, eu não estou. Devido a homenagem. Não estou. Não estou. Não estou. Não estou. Nós não estamos. Não estou. Opa, eu quero ver o que é isso. 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 É a urtilharia da campanha, mano. Esse bagulho aqui. Vitorioso e curioso, o nome das urtilharias dos Ayúbidas. Opa, espera aí. Opa, eu quero ver o que é isso. Opa, espera aí. Opa, eu quero ver o que é isso. 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 Só botar as tropas aqui Um pequeno bombardeio, mas não sei se a gente vai derrubar a fricadeira E era desesperado Mais dois Sim Os mamelucos eram implacáveis Eles penetravam cada vez mais na fortaleza Deixando poucos campos como refúgio para os desesperados frangos Os mamelucos são implacáveis A minha região é aqui e tal Você vai lá deixar na mesquita a parada Tá curando ainda, é bom Os jogadores tão ali causando, vou deixar eles Essa parte marítima aqui eu não me aventurei não, deve ter bastante tesoura aqui mas Eu não tenho o micro necessário para dar mais coisa Vou fazer o seguinte, vou fazer uma frota explosiva no espelho de baixo da chave Meu cheiro que estou recomendando, já meu cara Bid itaram, onde quer vier? O meu nome é? O que são os homens? Decido como me ajudam, não quero falar O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?